Gente, vamos ver aqui os primeiros 5 minutos de Resident Evil Code Verônica Fan Remake. Os fãs fazem tudo, né? A Capcom não se importa muito com o Code Verônica, até melhor, né gente? Porque a Capcom bagunçou demais o 2, o 3 principalmente, né? Então nos fãs a gente confia um pouco mais, né? E aí, gente, os fãs estão fazendo o seu próprio remake de Resident Evil Code Verônica. E liberaram agora os primeiros 5 minutos. A gente já analisou o trailer, agora a gente vai ver juntos esses primeiros 5 minutos de Resident Evil Code Verônica Fan Remake. Então vamos lá, vamos dar o play aqui, pra gente assistir juntinhos. É a Unity, eu sempre confundo com a Unreal. Ó, só um aviso, né? Que é um projeto feito por fãs totalmente de graça, tá? E é feito por 3 fãs. Que às vezes trabalham melhor do que uma equipe gigantesca, né? Gente, é isso. E todos os direitos pertencem a Capcom. Então vamos lá, gente. E tudo foi capturado na Unity, rodando em tempo real. O gameplay não é a versão final, ainda vai ter ajustes e detalhes a serem adicionados. Vamos lá. Ai, que bonita. Ai, que bonita. Nossa, eles fizeram muito bem, né? Nossa, ficou muito legal. Pensei que era o de Verônica. Resident Evil, o de Verônica. Ó, os criadores ali. Dark, Nemesis, Brindcroft e Matt Croft. Ah, eles pegaram as falas do 2 Remake, né? Ó, o Rodrigo. Nossa, esse Rodrigo ficou muito legal. Tá todo ferido. Perfeito. Ah, é a fala do jogo mesmo, do Code Verônica mesmo. Tá um pouco misturadas as vozes da Claire, né? Da Ison Court e da Stephanie. Que a Alisson é a dubladora da Claire no Code Verônica, né? Foi a primeira dubladora da Claire. E agora é a Stephanie, né? Que fez o 2 Remake. Inclusive o modelo da Claire é do 2 Remake também. Eles só adaptaram a roupa. Agora o Rodrigo... Como é que fizeram? O Clisma falou que é o CJ. Ah, shit. Aqui nós vamos de novo. É, o Tiago falou que eu não gostei de ser uma lanterna ao invés do isqueiro. É porque o isqueiro tem uma função importante, né? Mas eles devem mudar isso, talvez. Porque o isqueiro tem uma função importante na história mesmo, né? Talvez eu consiga descobrir o que aconteceu com o Chris. Mas tá maior, né? Também o prédio, né? Ali tem um corredor. Porque esse corredor não tem no jogo. Esse corredor aí não tem no Code Verônica. É um corredor sem fim. Sem um fim só. Tipo, o fim é na escada, assim. Esse aí é do 2, Remake, né? Ah, fez uma sala de save. Que já tinha visto na primeira demo, né? Só que ela ficava, tipo, era uma portinha. Não era um corredor. Aí a música, né? O Nathan falou que a lanterna é do Chris, pô. É. Ela vai deixar ele com a lanterna depois, né? O Rodrigo. Caraca, tá cheio de mosquitinho aqui, gente. É o inventário, né? Do 2 e do 3 Remake. Bacana. O barulhinho do menu do Code Verônica também. O Edney perguntou se é um mod. Na verdade, é um fangame. Os fãs estão fazendo na Unity, né? E estão usando, assim, modelos do... Do 2 Remake, adaptando, né? Provavelmente devem estar mexendo nos mapas, talvez, também. O barulho de chuva tá bem bom, né? Ó, tá molhando ali a parede. Que bonito. Nossa, gente, olha. São três pessoas na equipe. E ter um carinho tão grande nisso, né? Que demais, cara. Que demais. Que demais mesmo. A gente tem que valorizar muito, gente, essas iniciativas de fãs, viu? Muito mesmo. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Resident Evil Database, por favor, considere se tornar um apoiador lá no padrim.com.br Barra Resident Evil Database, a partir de R$1,00 por mês. R$1,00, uma moedinha de R$1,00 por mês, no seu cartão de crédito. Ou você também pode se tornar membro aqui do nosso canal do YouTube. Clica no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Se não tiver o botãozinho, tem link na descrição. E tem um redirecionamento nos cards também. A partir de R$2,99 por mês, você já tem acesso aos benefícios. Ou lá no site roxo. O site roxo, aquele que rima com o suíte. Você também pode ser um sub lá, a partir de R$7,90. Ou se você assina o Amazon Prime, você pode ser sub gratuitamente, incluso no pacote, de um canal por mês. E se esse canal for o Resident Evil Database, eu vou ficar muito, muito, muito feliz e muito honrada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho